Bom, tava sem nada pra fazer durante a minha madrugada, até que eu tive a brilhante ideia de zerar uma addon de Devil Slayer. Eu acho que isso daí seria um ótimo passatempo, era de madrugada, tava meio doido da cabeça, então eu resolvi gravar. E é isso, vamos entrar aí no mundo e jogar essa addon de Devil Slayer. Pronto, rapaziada, tô aqui no mundo de Devil Slayer e, cara, a única missão que eu tenho é zerar essa addon. É sério, eu quero zerar muito essa addon. Eu comecei com os itens iniciais, que é 64 pão, 15 luck block e esse menuzinho, galera. Eu tô aqui no mundo de Devil Slayer, então, como vocês podem estar vendo, e beleza, já vou estar escolhendo a minha raça. Como eu quero zerar addon, eu vou estar escolhendo ser um Slayer, que é um caçador de unim. Tá, ganhei essa marca aqui nível 1, ganhei uma roupinha e eu ganhei já a pedra, galera. Tá, eu ganhei... Eita, pelo Muzan tá aqui, meu Deus, o Muzan vai derrotar minha pedra, cara. Pera, ô Muzan, só não pode fumar minha pedra aí não, tá, mano? Não pode fazer isso daí não, Muzan. Caraca, o Muzan tá ali com a... insano com a minha pedra, velho. Eu quero... eu tenho que logo derrotar minha pedra, galera, só pra vir pegar minhas coisas de lixirinha ali. Calma lá, vamos derrotar minha pedra, correr, derrota minha pedra, corre, 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 corre. Tá, o Muzan tá ali, o Muzan tá ali, tá, eu vou ter que fazer de tudo pra correr do Muzan, então. Muzan! Tá, pior que ele é mais rápido que eu. Ai, tem dois Muzans atrás de mim. Socorro, Jesus. Nossa, o Urokodaki me ajuda. Ai, ai, o Urokodaki. Vai, 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 Muzan. Ok, o Urokodaki. Beleza. Caraca, galera, pronto, agora eu tive um tempinho aqui. Espero que aqui não venha ninguém. Tá, isso aqui então é pra eu escolher minha respiração. Tem a água... Eu quero a do fogo, galera. Tem a do inseto, tem a do trovão, tem a da água do Tomioka. Tá, tem a da chamas, galera. Pronto, eu escolhi a da chamas aqui e é isso, galera. Tá, tô com... aí, tô com a respiração aqui do Rengoku. Boa, e ainda tô com essas coisas. Eu vou tá abrindo aqui um pouco das minhas Lucky Block pra ver se veio algum item bom. Tá, o Muzan tá ali, cara. Eu quero ficar um pouco longe do Muzan porque eu acho que eu não vou aguentar. Ai, o que é isso? Tem uma espada! Tem uma espada! Caraca! Olha isso! Caraca! Tem a espada do Tanjiro com a respiração da água. Tá, eu vou guardar essas espadas aqui porque eu tô vendo que a durabilidade da espada não é tão boa. E agora eu vou tá abrindo aqui um pouco das Lucky Block. Tá, veio comida, mas comida eu já tenho bastante, então eu não vou tá pegando comida. Tá, tem uma armadura. O que que tem aqui? Vamos ver... Pilhagem, galera! Caraca, tem pilhagem. Tão bom, tá usando a pilhagem. Esse daqui não tem nada. Vamos ver aqui. Opa! Agora veio uma armadurazinha de diamante. Pilhagem? Não, não veio pilhagem. Galera, seria bom demais pra ser verdade, né? Isso daqui... Oh! Golden Apple! Veio umas Golden Apple. Tá, beleza. Vamos pegar aqui alguns ouros que eu acho que eu vou dar pra usar pra fazer Golden Apple. Veio mais uma espada de diamantes. Vem pilhagem. Perfeito, veio pilhagem, galera. Então tá bom. Já que veio pilhagem, eu vou poder jogar fora as minhas de ouro. Tá, aqui vem o Neanderito, que eu também não vou usar. Vem outra espada de diamante. Será que veio pilhagem? Não, ruína dos Astrópodes. Tá, veio aqui outra armadura. Vem o Enderpeel. E veio mais nada. Beleza, galera. Eu vou tá colocando aqui meu escudo e vou tá jogando fora alguns itens. E vou tá aguardando os que eu vou usar, beleza? Beleza, eu joguei fora o que eu vou usar. Então, galera, até aí tudo bem, né? Vocês acham que tá tudo normal. Mas presta bem atenção no que eu falei aqui. Beleza, eu joguei fora o que eu vou usar e agora... Como assim eu joguei fora o que eu vou usar? É isso daí mesmo. Tá certinho. E agora eu vou guardar aqui, porque eu vou fazer um crafting, galera. Pra fazer o meu baú ali, cara. Pra me fazer aqui um baú aqui bem insano, tá ligado? Pronto, agora eu já vou tá fazendo aqui a minha picareta, tá ligado? Pra conseguir tá quebrando o meu baú. Senão eu vou ficar perdendo o meu baú e eu vou guardar as coisas aqui de útil no meu baú, tá ligado? Que eu consegui pegar esse meu baú aqui. Eu vou guardar tudo que for de útil aqui nesse meu baú pra não ficar no meu inventário. Então vamos guardar tudo aqui no meu baú. Tá, pra mim ficar forte, eu tenho que melhorar nas minhas marcas. Então pra mim eu preciso de essa essência, cara. Eu não sei se vocês fazem ideia de como pega essa essência, tá? Mas eu vou tá procurando aqui uma forma de tá pegando essa essência, galera. É bom pegar aqui um Orokodaki? Nossa, o Orokodaki é forte. Você não vai matar, né, Orokodaki? Pronto, agora eu mato com pilhagem e o Orokodaki não dropou nada. Então tá bom, eu já sei então que o Orokodaki não dropa nada, galera. Tá, eu tô meio fraco, galera. Então eu não vou tentar fazer missão agora. Eu vou tentar fazer minha marca primeiro e depois eu faço as missões. Aqui tem um Muzan aqui que tem muito HP. Porém eu vou tá matando aqui o Muzan aqui facilmente, galera. Vamos tá matando aqui o Muzan facilmente. Tá, agora ela faz isso aqui. E beleza que o Muzan dropou. Ah, coins, galera. Então esse coins aqui eu vou usar pra alguma coisa, rapaziada. Galera, aqui tem um monte de Muzan e tem um Tomioka. Então eu vou tá matando aqui todos os Muzan aqui pra ver o que eu ganho aqui se eu matar os Muzan, galera. Pronto, aqui vai Muzan. Ai, o Muzan matou. Ai, meu Deus. Aonde eu vim parar, Jesus? Caraca, o Muzan me derrotou. Eu não sei onde eu vim parar. Treinamento da pedra. Caraca, eu vim parar muito longe, galera. Urokodaki, você tá querendo me bater, Urokodaki? Tá muito forte. Tá, Urokodaki não dropa nada, galera. Tá, Urokodaki não dropa nada. Então eu vou ficar matando aqui o Oni. Eu quero voltar pra cidade, galera. Eu quero voltar pra cidade. Tá, matei o Oni. O Oni dropou. O Oni dropou. Pressione e pausar. Como assim? Acho que não dá pra usar esse sangue de Oni. Eita! Eu comi o sangue de Oni. Nossa! A cidade é pra lá. Ah, sim. Achei a cidade. A cidade é pra lá, ó. Beleza? Aê, galera. Tô na cidade de novo, cara. Meu Deus. Tô na cidade. Tá chovendo. Tá, cheguei na cidade chovendo, galera. O bom é que eu acho que não vai ter tanto Oni. Eu preciso matar caçador de Oni, tá? Eu percebi então que o meu foco vai ser matar caçador de Oni. Tá, tem esse daqui de máscara. Será que ele vende alguma coisa? Ele vende, galera. Ele vende umas roupas. Nossa, eu vou tá comprando a roupinha do Tanjiro, mano. Pronto, comprei a roupa do Tanjiro. Tá, usei a roupa do Tanjiro. Agora tô com a roupinha do Tanjiro, galera. E tamo bem bonito aqui com a roupa do Tanjiro. Será que esse doidão aqui mata? Não, ele não dropa nada também. Então não adianta de nada eu ficar batendo nele, cara. Tá, tá bem difícil então eu achar caçador de Oni. Então pra mim, conseguir fazer as coisas, eu tenho que matar caçador de Oni, véi. Tá, Oni eu tô achando bastante. Ele tem bastante Muzan. Só que os Muzan tem mil de HP, né, cara? Pô, mano. Será que daqui eu consigo... É, aqui eu dou um dano razoavelmente legal no Muzan. Sai, Muzan. Sai, sai, sai. Tem dois Muzan. Tem três Muzan. Socorro, Muzan. Nossa, tem muito Muzan. Nossa. Toma. Eu vou morrer. Eu vou morrer pro Muzan. Eu não quero morrer pro Muzan, galera. Porque senão, mano... Nossa, vai ser muito osso, galera. Eu vou voltar pra achar a cidade. Aproveitar que a cidade tá ali perto. Nossa, o Muzan é forte, galera. Só um Muzan. Nossa, e tem um monte de Muzan, cara. Eu não acho Caçador de Onim, mas Muzan. Eu acho um monte, cara. Tá, aqui tem o Tanjiro, né, galera? Pô, eu vou pegar aqui um pouco de maçã dourada, né? É qualquer coisa. Pronto, peguei aqui uma maçã dourada aqui, galera. Só pra ficar com absorção. Qualquer coisa eu dou um jeito, né? Tá, aqui tem dois, então, Tanjiro. Tá, eles é um pouco fortes, mas eles ficam ali parados. É bom que eles estão dropando ali alguma coisinha. Pronto. Esse dropou... Aí, esse dropou sangue. O que que é isso daqui? Fragmenta Tame Crafting. Tá, eu não sei pra que serve, mas eles dropou isso daqui. Ó o Inosuke, galera. Tá, vamos matar o Inosuke, então. Inosuke, tu vai de vez, hein. Beleza? Inosuke dropou. Nossa, eles não querem dropar o negócio. Só querem dropar dinheiro, galera. Só que, infelizmente, eu não quero dinheiro, né, mano? Toma. Nossa, matei. Meu Deus, ele dropou. Esse dropou, hein. Nossa, esse daqui dropou foi bastante, olha até. Beleza, matei. Suave. Tá, galera, eu tô com 9, cara. Eu não sei se 9... É 9 que eu uso pra crafting. Deixa eu ver. Cara, se for 9 pra crafting assim... Nossa, velho. Vai ser... É, provavelmente é... É o que eu tô pensando, mas vai ser difícil, galera. Provavelmente é o que eu tô pensando. Mas vamos ver se é. Não é! Galera, eu não sei fazer essência. Caramba, eu não sei fazer essência. Cara, será que era mais fácil ser Oni? Essência... Eu não sei fazer essa essência. Tá. Garrafa Muzan. Faço com isso. Eu não sei fazer essência, galera. Caraca, velho. Galera, deu ruim porque eu não sei fazer essência. E eu não sei qual... Qual mob dropa. O bom que eu tenho aqui outra espada aqui. Cara, eu não gostei muito dessa respiração aqui do fogo, cara. Então eu vou... Vou tá trocando aqui por essa daqui espada aqui, que provavelmente é do fogo, né. É, então... Eu não gostei da do fogo. E qual? Pega do fogo, galera. Maravilha. Beleza, então por enquanto eu vou ser aqui o guerreiro da respiração da água. Ah, rapaziada. Eu vou terminando o vídeo por aqui. Eu não sei muito bem dessa Adam. Então se vocês conhecem, comenta aí como eu pego essa essência, beleza. E se vocês quiserem a parte 2, eu pensei em fazer então uns 3 episódios zerando essa ano aqui. Ou 5. Então tudo vai depender do apoio de vocês. Se esse vídeo aqui bater 100 likes, eu faço a parte 2. Então beleza, galera. Vamos tá fazendo aqui essa série aqui de Demon Slayer. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Um forte abraço. Valeu, falou e tchau. Fui, rapaziadinha. Até o próximo vídeo. É nóis. E aí